É a oportunidade de mostrar o nosso projeto aqui nesse telhão e espero que vocês gostem. É o resultado de um processo de trabalho. A ideia é que cada ator, cada aluno pudesse mostrar o que aprendeu, o que aproveitou. É claro que são 21 atores, nem todos estão aqui hoje, mas enfim, são 21. Então, imagina fazer um curta que virou um média, que já tem 22 minutos, para todo mundo poder expressar e mostrar o que apreendeu ali com a gente. É claro que isso é só uma fatia do nosso trabalho. Como é que eu sempre falo, a ideia é a interpretação para teatro e TV. Então, a gente faz um projeto com filme e outro projeto com teatro. O nosso próximo projeto vai ser com teatro. E assim a gente vai desenvolvendo. O objetivo maior, é claro que um produto final desse, a gente fica muito feliz. O meu futuro, é claro que um produto final desse, a gente fica muito feliz. O meu futuro, é claro que um produto final desse, a gente fica muito feliz.